Quando a gente fala a palavra parto humanizado, a gente está falando de um conceito, de um modelo de atendimento. Que agora a gente tem a tendência chamada de parto do século XXI para mostrar mesmo a evolução dos atendimentos, das evidências científicas, e o que está sendo proposto agora no século XXI no mundo todo. Então, é um modelo de atendimento, onde você individualiza cada caso, você põe a mulher participando da decisão do processo, você põe equipes transdisciplinares, horizontais, sem hierarquia vertical, trabalhando 24 horas por dia, esperando o parto, a grande maioria das vezes termina em parto natural, algumas vezes em parto com analgesia, em torno de 10% das vezes em cesárea. Então, esse é um modelo de atendimento humanizado. Não é porque virou cesárea no final que não está dentro do modelo humanizado, isso é um modelo. Parto normal é um bebê que sai pela vagina, independente se foi nesse modelo humanizado ou no parto do século XX, que era um parto que não colocava a mulher na decisão e que colocava uma lista de intervenções como sendo necessárias naquele momento, como colocar um soro de rotina com ocitocina de rotina, raspar todos os pelos, fazer lavagem intestinal, romper a bolsa de rotina, manobra de cristelé, que é super grave, a gente sabe que aumenta os riscos para a mãe, hoje já é proscrita, inclusive, uso de episiotomia de rotina, uso de fórceps de rotina. Então, toda essa lista de coisas, ela entra dentro de um parto normal que a gente tem chamado de tradicional ou parto normal. e... Tchau, tchau